Esse vídeo é para você que quer saber mais sobre Learning Agility. Já maratonou aqui minha playlist sobre comportamentos que indicam cada uma das agilidades, mas não está conseguindo identificar por que você ou alguém da sua empresa tem dificuldade em mostrar, em trazer alguma das agilidades. Eu vou trazer aqui para você nesse vídeo quais são as possíveis causas dos principais gaps relacionados à Learning Agility. Vem comigo! Mais do que saber quais são os comportamentos que determinam, que marcam aí as agilidades de aprendizagem, às vezes é preciso que a gente dê um passo a mais e entenda quais são as possíveis causas que levam alguém a ter dificuldade com agilidade com mudanças, com agilidade com pessoas. Então eu trouxe aqui para vocês hoje algumas causas, a gente vai falar sobre elas de cada um dos pilares. E aí com isso você vai conseguir entender, poxa, será que aquela pessoa não tem agilidade com pessoas, mas é em relação à liderança, à influência, o que que inibe? É só fazer aquele comportamento do Learning Agility. Às vezes para a gente é tão óbvio, né? Poxa, está ali o que a pessoa precisa fazer. E aí a pessoa não vai. Por que que não vai? Porque tem alguma causa raiz que inibe esse comportamento, que inibe, por exemplo, que uma pessoa lidere a mudança dentro da sua empresa. Então a gente vai falar destes temas. E aí já vou pegar o gancho aqui, né? Nessa agilidade com mudanças. O que que pode ser, né? Quais são as possíveis causas para uma pessoa não manifestar os comportamentos de agilidade com mudanças? Essa pessoa, ela pode ser uma pessoa que fica desconfortável quando ela tem algum conflito com outras pessoas. Então se você vai liderar uma mudança dentro da organização, você vai ali mexer no queijo de alguém. E as pessoas tendem a reagir de diferentes formas. E uma delas, muitas vezes, você acaba gerando algum conflito em prol daquela mudança, porque você quer de fato fazer acontecer. Então se a gente tem pessoas que têm muito medo de se envolver em conflitos, que evitam um conflito, né? Mais do que qualquer coisa, essa pessoa tende a ter uma baixa agilidade com mudanças. Mas não é só isso. Uma pessoa que é muito ansiosa, né? Que fica ansiosa muito facilmente, ela também pode ter ali impacto na sua agilidade com mudanças. Por quê? Porque com mudanças, a gente tá falando do desconhecido. Muitas coisas que não estão sob controle. Então uma pessoa mais ansiosa, você tende a acelerar ainda mais aquele sintoma, né? Aquele sentimento. E aí não tem jeito. Todos nós, seres humanos, vamos trabalhar pra evitar a dor, né? É um mecanismo quase automático. Então uma pessoa muito ansiosa também pode ter algum tipo de dificuldade com agilidade com mudanças. Uma pessoa que fica pouco confortável em estar em destaque, em estar à frente dos outros. A pessoa que não quer ficar na vitrine. E quando você tá liderando algo novo, você vai dar esse passo. E depois vai ter ali os early adopters, as pessoas que vão te seguir primeiro. Vai ter gente que vai primeiro ver o que vai dar aquilo ou não. Mas fato é que quando você está fazendo algo diferente, você vai se destacar. E tem gente que por alguma questão, às vezes até de personalidade, não lida bem com estar em exposição, estar em evidência. E isso também pode impactar. Então olha que interessante. A pessoa pode ter condições na agilidade mental, de lidar com complexidade, de criar uma estratégia e tudo mais. Mas às vezes ali emocionalmente, ela não fica confortável de estar no lugar de destaque. E aí isso impacta a sua capacidade de influenciar e trazer essa mudança. Pessoas que são muito focadas no curto prazo. Então que pra ela tem que ser um retorno muito rápido, tem que acontecer aqui e agora o retorno. E tem mudanças que a gente só vai ver um retorno mais longo prazo. Pessoas que se preocupam demais com o que os outros pensam também. Porque às vezes você vai liderar, começar um movimento novo e aquelas pessoas que às vezes não conseguem acompanhar ou que pode ter uma série de sentimentos ali, podem começar a falar, Poxa, quem a Laura pensa que ela é pra fazer isso? Pra se diferenciar das outras pessoas? Então você tem que ter esses recursos pra ter o conforto de lidar com a opinião dos outros. Com a opinião de quem eventualmente ainda não tá comprada com aquela mudança. Pessoas que evitam risco sempre que possível. Então mudança está associada a assumir riscos. E nem tudo dá pra gente calcular se for uma mudança mais importante, né? Uma mudança mais... que voltada mais pra inovação de fato. A gente tem que topar assumir riscos. E aí pessoas que têm dificuldade de lidar com a incerteza também podem ter aí um gap ou uma dificuldade em agilidade com mudanças. Indo pro segundo pilar, a gente tem mais alguns comportamentos aqui ou possíveis causas de pessoas que podem ter dificuldade com agilidade com resultados, tá? Uma pessoa que é muito observadora e pouco orientada à ação. Aquela pessoa que gosta mais de ficar concebendo ideias, de desenhar os produtos e tal, mas tem dificuldade de execução, vai ser uma pessoa com gap em agilidade com resultados. Pessoas que preferem fazer as coisas sozinha, porque lá no Learning Agility a gente fala muito de agilidade com resultados, que é entregar resultados com pessoas. Não basta só essa orientação individual mais técnica, tá? Pessoas que focam no que é facilmente alcançável. Então, se você só coloca esforço naquilo que sai resultado rápido ou que demanda menos empenho, você vai ter um limite de que tipo de resultado você consegue atingir, né? Que você consegue entregar. Então, isso pode gerar um gap em agilidade com resultados. Pessoas que levam as coisas muito pro lado pessoal, por quê? Porque, né, ou tem que ser tudo eu e eu tenho que receber os louros pelo resultado, ou as pessoas que falam, poxa, se eu fizer alguma coisa e der errado, e eu receber um feedback, ah, não, eu já vou achar que é uma coisa pessoal, que quem tá me dando feedback não gosta de mim e tal. Isso pode impactar toda uma dinâmica de trabalho, né? E dessa atingimento de resultados em conjunto. E, ah, tem um outro ponto aqui que é super importante, que eu vejo muita gente, né? Que é quando as pessoas começam a patinar. As pessoas que acreditam que sempre tem um caminho melhor pra ação. Então, poxa, eu tô aqui, acabei de definir um plano. Ah, eu nem com executar esse plano, não, mas eu acho que dá pra gente tentar de novo. Não, mas eu acho que agora a gente tem que envolver outra pessoa. Então, a pessoa quer a perfeição no planejamento antes de ir pra ação, né? Pessoa que não acha que nunca nada tá bom o suficiente pra começar a executar. Tá sempre pensando, planejando, mudando, envolvendo mais uma pessoa nova. Então, essa também é uma característica. Quando a gente vai pro terceiro pilar, que é a agilidade com pessoas, quais são as possíveis causas que levam alguém a ter dificuldade ou gap nessa agilidade? É, impaciência. Então, você não tem paciência com os outros. Isso vai impactar na forma como você faz gestão de pessoas, na forma, no seu grau de influência com outras pessoas também. Não há as pessoas que acreditam que os outros devem se ajustar a ela. Então, assim, ah, a gente tem que ter uma mente aberta, né? Ouvir opinião, poder compartilhar ou criar soluções a partir da ideia dos outros. Então, sempre somar. E quem quer sempre a concordância, não consegue ter uma boa interação com as pessoas. Pessoas que são melhor, né? Tem uma fortaleza mais voltada a trabalhar com dados e coisas do que com relacionamentos, né? Do que com essa interação. Então, pode ter também a dificuldade. Pessoas que não conseguem fazer uma boa leitura de mensagens verbais e não verbais de outras pessoas. Então, uma boa leitura de cenário, entender comportamento de outros, né? São pessoas que tendem a ter mais dificuldade de influenciar e liderar também. E pessoas que ficam sobrecarregadas e estressadas facilmente. Em que sentido? Toda vez que a gente vai fazer um trabalho junto com outras pessoas, ele tende a demandar mais energia do que se a gente fizesse sozinho. O resultado, geralmente, é melhor. Mas é mais trabalhoso, sem dúvida nenhuma. A gente até fala, poxa, trabalhar com perfis diversos é muito mais rico. É super importante. Mas dá mais trabalho do que trabalhar com todo mundo igual a você. Então, se você tem aí uma característica de ficar estressado ou sobrecarregado com muita facilidade, essa exigência de energia adicional vai fazer com que, muitas vezes, você desista de influenciar, de engajar outras pessoas. Indo aqui para o quarto pilar, agilidade mental. Quais são as possíveis causas de um gap nesse pilar? Aqui a gente está falando de pessoas que são mais confortáveis em partir para a ação e resolver problemas do que em pensar sobre eles. Então, pessoas mais impulsivas que querem agir, agir, fazer, testar, muitas vezes pecam no tempo dedicado ao planejamento. E aqui a gente está falando de agilidade mental, de fazer leitura de cenário, de parar para pensar, para ter ideias, para buscar inspiração em outras áreas. Então, esse tempo, ele pode fazer falta e fazer com que a pessoa não demonstre muita agilidade mental. Uma pessoa que tem pouca variedade de experiências. Isso aqui eu acho bem bacana, porque às vezes a pessoa vem aí de uma carreira fazendo projetos e cargos muito parecidos, repetindo muito. E aí, é mais difícil uma pessoa com repertório mais restrito fazer conexões amplas. A gente precisa de referência. Então, por exemplo, se você trabalhou em áreas diferentes, se você é uma pessoa que se interessa por artes, se você é uma pessoa que se interessa por filosofia, se você é de RH e estuda finanças, negócios, você vai ter um leque muito mais amplo para traçar paralelos, fazer correlações. Tudo isso nos leva a uma questão da agilidade mental bem importante. Pessoas que têm soluções pré-definidas. Ah, não, eu já sei que é assim que funciona. Não, ó, eu sou especialista, eu que entendo. Não me abro para pensar em alternativas. Então, pessoas que acabam exercitando menos essa agilidade mental, ficam com uma baixa agilidade mental também. E aí, o nosso quinto pilar, né, e o último pilar da Learning Agility, que é a autoconsciência, que são as possíveis causas de uma pessoa que tem gap em autoconsciência. Então, uma pessoa que prefere manter o foco fora de si. Quando a gente fala de autoconhecimento, ela pressupõe momentos de introspecção. Pressupõe você olhar para as coisas que você fez e refletir. Poxa, isso aqui deu certo, isso aqui não está certo. Isso aqui está alinhado com o que eu busco e a pessoa que eu quero me tornar. Isso aqui, né, não, depois encontra a imagem, a reputação que eu quero criar como pessoa. Então, você precisa ter um tempo. Se a pessoa só olha para fora o tempo todo, né, envolvida em atividade, sempre com os outros, nunca tem tempo para parar, para pensar, para refletir, ela tende a ter uma autoconsciência mais baixa. Uma pessoa muito fechada, né, então, acho que cai um pouco nisso, que não reserva tempo para reflexão pessoal também, né. Inseguro sobre como pedir e receber feedback. Então, uma pessoa que não dá abertura para feedback, uma pessoa que não pede feedback para os outros, né, não termina um trabalho, termina uma interação, poxa, como que foi, tem alguma coisa que eu posso mudar, alguma coisa que eu posso ajustar, que impacto eu gerei aqui nessa equipe de trabalho. Então, isso tudo é muito importante. Uma pessoa que não tem grande ambição também, e aí a ambição no sentido de você comparando com você mesmo. Poxa, eu quero melhorar a cada dia, eu tenho a ambição de me tornar uma pessoa melhor, né. Então, isso também faz com que a pessoa invista menos em si mesma. Uma pessoa desconfortável com a possibilidade de descobrir fraquezas. Então, às vezes, a gente não quer ouvir, não pede um feedback, porque a gente não sabe lidar com, olha, eu tenho aqui uma fragilidade, né, eu não sei fazer essa coisa, ou eu tenho muita dificuldade com, né, tal contexto. Isso também faz com que a pessoa tenha menos autoconsciência. Porque se ela não quer correr o risco, né, de se expor e ver que está errada, ver que tem que aprender, ver que tem que se desenvolver, não vai trilhar esse caminho do autoconhecimento. Então, essas aqui são as possíveis causas para te ajudar nessa jornada de entendimento do Learning Agility. Eu sempre gosto de dizer, né, Learning Agility, para mim, é a melhor abordagem para a gente pensar a aprendizagem dentro das organizações, para a gente olhar para o potencial, para a gente olhar para o desenvolvimento da nossa carreira, só que não é uma abordagem trivial. Então, é fundamental que cada vez mais a gente dê, né, passos em direção a buscar esse conhecimento, a entender não só o que são comportamentos, mas a que causas possíveis de gaps, a observar melhor as pessoas e trazer isso para o seu repertório de RH. Trazer isso para também conseguir dar um feedback mais assertivo sobre os pilares do Learning Agility se você estiver trabalhando com esse conceito na sua carreira, na sua empresa. Se você gostou desse vídeo e sabe também de outras pessoas, né, líderes e pessoas de RH que gostam do tema, que gostam dessa abordagem do Learning Agility, já deixa aqui seu like, compartilha esse vídeo, faz esse vídeo chegar num número maior de pessoas para que a gente possa, né, quanto mais gente souber desse conceito e se desenvolver nesse sentido, maior fica a nossa rede, né, mais gente falando aí a mesma linguagem e buscando os mesmos objetivos. Então, conta aqui para mim o que você aprendeu, se você teve algum insight de uma possível dificuldade, de gap seu ou de algum cliente, né, alguma liderança que você atenda, que você fala, poxa, eu acho que é isso que acontece, é isso que impacta a agilidade de aprendizagem dessa pessoa. Eu te vejo no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho